Olá pessoal! Neste tutorial veremos como se inscrever e iniciar uma conta no Simple Bookman. A inscrição é realizada diretamente em nosso site, disponível em nossa página Simple Bookman. Ou você pode digitar Simple Book em seu campo de busca para acessar o nosso site. Quando você estiver na nossa página principal, você deve clicar no botão Obtenha sua conta gratuita para realizar sua inscrição. Recomendamos que você também acesse nossa opção de demonstração para visualizar nossos templates e testar nosso sistema, antes de realizar sua inscrição. Você poderá clicar no botão Inscrever-se, no canto superior direito de qualquer uma de nossas páginas, quando estiver pronto para prosseguir. Quando você começar a preencher as informações da empresa, o primeiro campo obrigatório será intitulado Login da empresa. Este campo é muito importante, pois essa informação será incluída nos links para suas páginas do Simple Bookman. Observe que os Logins da empresa usados anteriormente não estarão disponíveis e cada Login da empresa atribuído a uma determinada conta é permanente e não poderá ser alterado. Os próximos dois campos também são muito importantes, pois podem ser usados para confirmar a propriedade de uma conta, redefinir a senha e etc. É imprescindível que eles sejam preenchidos com detalhes de contatos que estejam válidos e ativos, mas fique tranquilo, pois você poderá ocultar essas informações aos visitantes da página e também não será enviada nenhuma informação que não tenha sido solicitada. Você pode escolher uma ou mais categorias das opções disponíveis. No entanto, é necessário escolher pelo menos uma categoria ao realizar sua inscrição. As categorias geralmente são usadas para a indexação e permitem que os seus clientes encontrem seu serviço em uma categoria específica em nosso diretório comercial. Você pode alterar ou adicionar categorias mais tarde, se necessário. A localização da sua empresa é determinada automaticamente pelo endereço IP que você está usando para se conectar à internet. No entanto, você também pode simplesmente digitar o endereço correto. Você também poderá ocultar essas informações da página de agendamentos assim que sua conta foi criada. Os campos de nome e descrição da empresa são destinados a fins informativos e serão exibidos na página inicial de sua página de reserva, a menos que você opte por removê-los. O horário de funcionamento é uma opção que você pode ajustar já no início da configuração, ou se preferir, você pode deixá-los definidos como padrão e ajustá-los mais tarde. A sua inscrição já está quase pronta. Tudo o que você precisa fazer agora é verificar o CAPTCHA, concordar com nossos termos e condições e escolher se você deseja receber promoções e informações Simple Bookman. Se você tiver problemas para finalizar, verifique se todos os campos foram preenchidos com as informações corretamente. Se o CAPTCHA lhe enviar uma mensagem dizendo que você é algo bom, não se ofenda. Tente limpar o CAPTCHA, os cursos e o histórico do seu navegador, ou tente usar um navegador diferente para se inscrever, como o Chrome ou o Firefox. E este tutorial termina por aqui. Obrigada por assistir. Não esqueça de se inscrever em nosso canal para receber todas as novidades. E não hesite em entrar em contato conosco se você tiver qualquer dúvida ou precisar de alguma ajuda. Até mais!